Eu tô indo lá na casa da Luciela e do Denílson, porque minha sogra chegou hoje e meu irmão foi, o meu irmão, eu tô conseguindo nem raciocinar mais, e o morro foi lá com o Marius, tu vê minha sogra que acabou de chegar, e aí eles me avisaram e eu tô indo lá encontrar com eles. Tô morta, tá? Cansada, mas feliz, foi um dia incrível de muito trabalho. Agora estamos indo eu e ela encontrar com o meu amor e o modelo, que tão junto lá na casa da Luciela e vendo minha sogra, e a gente vai pra lá agora. Pediu uma comida lá, gente, que eu tô assim, só pela misericórdia, eu preciso comer. Tchau, tchau.